E aí, eu parei um pouco pra gravar pra vocês aqui como é que tá os boot na gruta 1, no SA101 aqui. Ainda tem boot em todos os servidores. Olha os nicknames aqui. A imagem tá meio ruim assim, porque eu tô no acesso remoto no meu computador do lado. Olha isso aqui. Eles mesmos ficam se bugando, ó. Por que que ele fez isso aqui? Porque eu resetei todos os spots deles. Como é que tira eles do spot? É só dar um hit. Só que antes da gente dar um hit, cada um eu vou dar um report. Mas olha pra vocês verem como é que tá. Aí eu vou dar um hit e ele vai sumir, ó. Se liga lá, ó. Sumiu. Olha o outro. Tá com o nome nada a ver. E a empresa não tá banindo, viu galera? Fiquem ligados aí que a empresa não tá banindo nada de bot. Tá banindo o player. Mas bot não tá banindo não. Ó. Aqui mais um. Vamos pro outro aqui, ó. Olha os nick aí. É complicado, pô. E eles vão sumindo automático. É muito feio mesmo isso que acontece. E é o tempo todo chegando o bot aqui, ó. Aí é só dar um hitzinho. Suspeita de bots, ó. Isso aqui também é um bot. Ele chega, dá uma lida na área, ó. Aí. Viu? Ela rapidinho. Bagulho feio. Isso aí tem servidores que não tem nem espaço pra parmar numa gruta, um e tal. Tá dominado pelos bots aí. Daqui a pouco, do jeito que tá indo, como eles não tão banindo, vai subir pra dois, consecutivamente pra três. Aí, lota um, lota dois, lota três. Só de bot. Porque os caras tão telando insta. Eles tão meio que infinito, né? Com o sistema deles de boot aí. Não tem muito pra fazer, não. Já, já aparecem eles aqui de novo. Fica ligado aí. Vou deixar pra vocês. O vídeo tá sem som aí, mas... É só pra vocês verem como é que é. Ó, lá vem, ó. Chegou mais um aqui, ó lá. Do mesmo servidor, ó. Como eu tô aqui bem em cima de onde que eles vêm. Ó lá, ó. Vou reportar novamente. Suspeita de bots. Sempre faz o mesmo percurso, ó. Ó, o foda que o cara aqui vai me bater, né, mano? Tem que ter um otário pra me bater. Eu batendo nos bots e... Eu vou ficar um tempo correndo com ele aqui, porque o mano foi cagar. O cara da shootdown. Então, é pro cara da shootdown não morrer. Como isso aqui é meia auto, eu nem ligo. É que ele só tá perdendo o tempo dele. Vamos saber, viu, Nicolas? Você vai aparecer no vídeo aí. Tá perdendo o seu tempo de fazer PVP lá, hein? E não vai me matar. Não vai me matar. Eu vou quitar antes. Ó. É. Tá perdendo o seu tempinho. Tem que ajudar lá, plano B, viu? Senão vai ficar fodido. Senão vai ficar fodido. Vai ter algum boss por agora na gruta 1? Vai ter nada, ó. Tá perdendo o tempo aí, viu, ó. A staff da plano B. Vocês viram aí quem tava batendo? Perdendo o tempo aí, matando aleatório aí na gruta. Não, não. Tô só inflamando, viu, galera. Eu tô mostrando um pouco aqui do sistema de boots pra vocês, ó. Mais um aqui, ó. Quer ver, ó. Esse daqui ele vai cair e vai ter lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um hit nele antes, ó. Ó. Ah, o cara me pegou na descida aqui, ó. Excluídos. Porra, cara. Aí não, excluídos. Pode que eu telei sem vida já, né? Ó, um outro boot vindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não. Aqui é um player. Ou esses caras tão fracos. Não tô conseguindo, ó. Aqui é um boot, ó. Ó. Vai ter lá, ó. Ó, ó lá. Já foi. Já telou. Esse William, não sei o que lá, é boot também, ó. Ó. Quer ver, ó. Vai ter lá. Ah, não. Esse só correu. Esse... Vamos ver se esse aqui é boot. É que esses nicks, assim, eu acho que é boot tudo. Ó, correu, ó. É tudo boot, rapaziada, ó. Só que esse boot não tela. Esse corre. Que porra, ó, ó, ó. Ó eles aqui, ó. Vamos ver se esse lanceiro é boot também. É só um cara com o nick. Só tô batendo neles pra ver. Ó. É tudo boot, ó. Eles saem correndo, ó. Quer ver? Eles saem correndo. Cadê? Ó, 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 lá, 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 lá. Olha, tem um boot que sai correndo. Tem um boot que... Que fica. Deixa eu bater mais um pouco nesse daqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí. Telou. Caralho. Vocês viram, mano? Tem um boot que fica. Tem um boot que... Caralho, que sai correndo. Que doideira, hein, mano? Mas é isso, né? Tipo, todos os servidores que estão saindo aí do zero aos cinco mil. Tá cheio de boots. Nos servidores, fudendo o preço de tudo. A empresa não tá banindo. Tá banindo players. Entendeu? Então tome cuidado aí onde vocês investem seu dinheiro. O que que rola? Quem que é esse aqui, ó? O que que é? Oh, shit. É isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.